Coronel, eu assim, por um lado eu fico extremamente feliz em saber que realmente tá tendo uma eficácia no controle de entrada de drogas, de celulares, de armas ali dentro de uma forma geral. A gente sabe que o bandido não gosta de mudança, mas eu queria que o senhor falasse a que pé chegam as mudanças ali no presídio? Eu vi, a partir do momento que nós tomamos frente a Degap, nós começamos a fazer esse trabalho intensificando nossas ações pra coibir a entrada de listos dentro do presídio, dentro dos presídios de maneira geral. No segundo dia das nossas ações, através do nosso serviço de inteligência, nós fizemos a apreensão junto à equipe de Rotam, compartilhando informações junto à Rotam, de duas armas de fogo na rua. Na primeira semana, no final da primeira semana, também nós fizemos a apreensão dentro do sistema penitenciário, mais precisamente lá dentro da POG, de três armas de fogo, inclusive uma delas tinha kit rajada. E essa última ação aí, que foi no domingo, que você acompanhou de perto aí, foi um trabalho de conjunto, do GOP, inteligência, da Degap e o Graer, que nos ajudou aí na prisão desses indivíduos na rua. Mas o trabalho se estende em outras ações que nós estamos tomando frente. A questão da fiscalização da entrada de listos lá dentro do presídio, através do bóscaner, o governo do estado de Goiás adquiriu na gestão do governador Ronaldo Caiado, quase 50 bóscaner, esteiras, detectores de metais, pra coibir a ação também, nesse processo das visitas, da passagem de alimentos ali por familiares. Ô, coronel, deixa eu fazer uma pergunta específica, porque eu fiquei até feliz com a informação do comandante do GOP, que ele falou que teve uma perseguição de drone com drone. Ou seja, os policiais penais perceberam a presença do drone, pegaram o drone também, levantaram ali o voo desse drone e houve uma perseguição, uma tentativa de abater o drone inimigo, digamos assim. De que forma os senhores pretendem coibir essa ação em específico, que a gente sabe que está facilitando muito a vida desses camaradas ali dentro? Sim, nesse caso em tela, Silvia, esse drone aí, ele tem quase o preço de um veículo popular. É um drone específico, né, pra que haja condições de soltar esses ilícios lá dentro. Ele tem um trem de pouso que retrata, então, esse drone aí foi adquirido pelos criminosos e tem que ter um treinamento pra manuseá-lo. Nosso trabalho de inteligência, a gente não vai falar da que forma que a gente trabalha, mas foi mais ou menos isso, um drone acompanhando, né, essas ações deles, elas são, elas não foram só nesses dias, elas iniciaram aí, já tinham mais ou menos uns seis, sete dias que a gente estava acompanhando essas ações. Então, graças a Deus, nós conseguimos obter êxito aí na apreensão dessa quadrilha. Inclusive, um desses presos, Silvia, havia saído os tempos penitenciários há seis meses. Nossa, você não dá pra entender. Coronel, eu sei que o senhor é um cara muito elegante na fala, mas é quem vê ele aqui dando entrevista não sabe o homem temido que ele é por parte de vagabundos e de presos. Então, eu desejo ao senhor uma boa sorte. Seja sempre firme, coronel. Coloque moral no presídio. A gente sabe que tinha, mas agora os caras estão muito ousados. Sejam pra tentar matar a gente, polícia aqui do lado de fora, seja pra atacar pessoas do bem também na sociedade cometendo crimes. Que Deus abençoe o senhor. Tô vendo que eu ganhei a camiseta ali, né, do sistema? É, a gente, agradeço as palavras, Silvia, a gente quer acabar, zerar com essa situação, né? Não vamos utilizar o termo aqui, nós queremos, o intuito nosso é acabar com a entrada de ilícitos aí dentro do sistema penitenciário. Eu vou aproveitar a oportunidade, Silvia, eu queria te presentear com o uniforme dos policiais penais. Vai um uniforme completo, com a camisa, a calça, o cinto. Obrigada! Exatamente, eu sei que você é uma companheira aí, uma parceira, né, das polícias, e eu espero que de agora em diante também a senhora, você nos ajude aí a divulgar o trabalho da polícia penal de uma maneira geral. Vamos sim, meu amigo, tamo junto de verdade. Qualquer coisa pode me chamar direto no meu WhatsApp particular. Conta com a gente. Deus abençoe vocês, viu? Um abraço, obrigado. Obrigado! Obrigado.